Olá pessoal, eu sou a Tanara, sou candidata a deputada federal pelo Vale do Paraíba e eu estou aqui com o meu candidato, o senador, o Bargueri, um simbombo. Exatamente, Tanara, eu estou com você, com a deputada federal que representa a todo o Vale do Paraíba, especialmente a luta das mulheres pela igualdade, pelo emprego, pelo fortalecimento das suas famílias. É a 1544, Tanara 1544, nós dois compõem-se a 15. Estou aqui com dois jovens candidatos, deputado federal, pelo nosso partido MPB, com uma grande aliança em favor da renovação da política, o Igor, 1523, e o Marcos Brasil, 1517. Nós estamos juntos, eu no Senado, 151, representamos a renovação desse momento da política na Câmara Federal e no Senado da República. Com a palavra o Igor. Com certeza, Marcelo Bargueri, obrigado pelo apoio e pela força. Com certeza, a gente precisa renovar a nossa política, Marcelo Bargueri foi um exemplo de juventude atuante e com certeza a gente vai trabalhar junto. Marcelo Bargueri, 151, Igor Buero, 1523. Marcos Brasil. Tenho orgulho de participar de uma chapa competente. A renovação só pela idade não vale. A renovação com competência é o que você deve confiar. Bom, tenho orgulho de participar da política do bem, de uma chapa tão competente. O Vale do Paraíba está muito bem representado com você, o Igor. Nós vamos juntos e vamos trabalhar no Senado hoje. Nós vamos vencer e vamos mostrar realmente a nova política, a política que as pessoas querem. É isso aí, gente. Estamos três, juntos, com o Paulo Scar, renovando o governo de São Paulo para governador. Então, juntos, seremos muito mais fortes na eleição de 7 de outubro. Contamos com o seu voto. Marcelo Bargueri, é com ele que eu vou. 151 é meu senador. Marcelo Bargueri, é com ele que eu vou. 151 é Marcelo Bargueri, o senador do Scarf.